Testosterona, trembolona, é assim, de repente nós temos aqui coaches que são experts em farmacologia como o Adam, como o Kaminsky que estão olhando e falam assim, peraí, dá pra usar trembolona, dá pra usar testo. Não, mas os caras são especialistas, né? Exato. Você vai pegar um cara como o Kaminsky, como o Adam, o cara é PHD em farmacologia, ele sabe como colocar e como tirar. Sim. Os coaches façam ciclos. Sim. Ciclo de deposteron. Eu peguei ciclo de trembolona de menina, 75 miligramas por semana de trembo. É, eu vou falar aqui um ciclo, eu não vou dar o nome da atleta, mas uma das atletas mais famosas que o Brasil já teve. Ela tomava trembolona, oximetolona, estanozolol e oxandrolona, já falei, trembolona, estanozolol, de anabol e o comprimido dela eram todos orais e girava em torno de 10 miligramas no total de trembolona. Ela usava 1 miligrama ao dia de trembolona. Entendeu? Aí é muito pouco. Exatamente. Então, se você for falar de propriedades anabólicas e usar uma quantidade ínfima, pequena, muito pequena, realmente isso não vai trazer um malefício. Mas eu estou falando de uma atleta que tem um nível de desenvolvimento que hoje no Brasil praticamente nenhuma outra atleta conseguiu. Então, é uma coisa feita por um especialista de alto nível que fez um mix de drogas, cada um com o seu nível de toxicidade e nível de trabalho muscular, e fez um trabalho muito bem feito, onde conseguiu manter a feminilidade, trouxe aquele volume necessário para a categoria e sem agredir o físico da mulher, que é o principal. Quando a gente fala de testosterona, no homem só ajuda, na mulher se torna um veneno. Ô, Júlio, eu queria até falar sobre um atleta que me procurou numa academia para eu dar uma avaliada no shape dela. E quando ela veio conversar comigo, eu reconheci pela voz, porque assim, eu olhei o shape e quando ela falou, eu falei assim, você usa a trembolona? Aí ela falou, por causa da minha voz? Eu falei, eu fiquei meio envergonhado na hora de falar, mas eu reconheci a trembolona porque eu olhei o shape, não estava no nível, digamos assim, mas a voz estava muito grossa. E aí eu tentei desconversar ali, mas não tinha jeito, estava muito na cara. Então assim, a trembolona é um esteróide que ela não vai fazer um efeito tão rápido na mulher quanto vai fazer o colateral. O colateral vem bem mais rápido. Sim. Então é muito ver mulher aí com alopecia, né? Queda de cabelo é muito evidente por causa de excesso de hormônio. Então mulherada, essas características tiram vocês completamente do jogo. Não façam isso que nem um caminho sem volta. E o engraçado é isso, que o resultado bom vai embora. Vai embora, vai embora. Volta um pouco depois, quando vocês param, volta. Mas as sequelas ficam para o resto da vida.